Agora, aqui o questionamento. Professor, ontem li uma entrevista feita ao senhor. A publicação foi feita pela revista Resex, Renovação Consciencial, ano 4, número 3, março de 2000. Em determinado contexto relacionado à assistência, o senhor diz que é preciso informar sem interferir no destino das pessoas. O que é preciso aprender para ter essa prática? A primeira coisa é a seguinte, não procure insistentemente convencer ou persuadir os outros. Você informa e deixa a pessoa usar aquela informação como ela bem entender. Com isso, então, você não está interferindo no destino da pessoa. A gente não deve ser perempitório com os outros ou usar absolutismo com as outras pessoas. E nem também tentar mostrar uma verdade absoluta que não existe. Todas as coisas são relativas. Então, o problema nosso é ponderar com calma, devagar, com lógica, racionalmente, mostrando os fatos. E a pessoa, ela decide, pega ou larga, o problema é dela, ela analisa. A gente, para falar com os outros, nunca deve esquecer, esquecer o princípio da descrença, que é a descrenciologia. Então, o processo todo nosso é esse. É não impor dogma ou persuasão ou tentar convencer os outros. Vamos informar. Esse é o trabalho. Quais os travões que podem impedir a consciência de ser mais altruísta nesse sentido? É o egoísmo ou a pessoa perempitória? Aquela que acha que é a dona da verdade? Ou se ela sofre da priorismose? Ela já tem ideias constituídas, muito arraigadas, que ela não abre mão. Então, essa pessoa, ela tem neofobia. Ela tem medo do processo novo, da coisa nova, de reciclagem. Nós temos que ser neofílicos, gostar da coisa nova, para fazer reciclagem. Professor, parece que uma das coisas quase sempre não compreendidas na sua essência é a humildade. Eu gostaria de ouvir seu discernimento a respeito, levando em consideração a personalidade do Francisco de Assis. Olha, humildade é uma besteira. Isso é uma tapiação porque é uma demagogia. Tudo que tem por aí se faz na base de humildade. A maioria é besteira. Nós não devemos ser humildes, nós devemos ter personalidade e nos afirmar do jeito que nós achamos. Agora, nós temos que ser modestos dentro do processo, isso é outra coisa. Humildade implica num processo de submissão. Agora, modéstia não. Coloca você no lugar perante as outras pessoas, sem rebaixar a sua personalidade. Então, por exemplo, Chico de Assis foi o maior demagogo, já existiu até agora. Ele queria ser superior a Jesus Cristo. É ele que pedia perdão para pisar na pedra. Quer dizer, o cara era super demagogo. Parece que colocaram agora um outro padre que também é super demagogo, que é esse Francesco Primo. Esse aí parece que é bravo. Esse novo papa também é desse tipo, porque ele é jesuíta. Os jesuítas criaram muita coisa horrível no mundo. Agora, esse aí parece até bem intencionado, um pouco melhor. Mas veja, ele, o povo da Argentina, eu que já fui à Argentina muitas vezes, eles não falavam bem desse cara, não. Tinha processo com ditadura, tinha uma série de coisas. Mas agora, aquele demagogo é, ele vai beijar o pé dos outros, vai fazer o diabo, deve lamber ferida para mostrar a humildade dele. É aquele negócio, meus irmãos, que eu acho isso o processo de vomitar. A hora que os padres começam, meus irmãos, aí eu não aguento. E agora, desde pequeno, que eu sou assim, que eu vi muita besteira feita por padre. E atualmente, coitado, eles já falaram que o negócio não é fácil. Disseram que ele está carregando um abacaxi. Então, falaram que o abacaxi é brasileiro. Entendeu? Que o papa é argentino, então o abacaxi deve ser brasileiro. Entendeu? Então, o papa já está apelando para que Deus seja brasileiro, para poder descascar o abacaxi que deram para ele. Realmente, a situação da igreja é precária. Agora, eles estão dando um golpe com esse papa, porque ele tem 76 anos, ele não pode ficar lá muito tempo. Então, eles estão pondo só para tapar buraco. Isso aí é efeito tampão, que chama isso em política. Estão dando esse efeito, estão fazendo um efeito tampão para colocar o papa. Que é o nosso amigo Mário Bergoglio, Francesco Primo. É esse que é o novo papa. Que bota, coitado, que vamos pensar bem para ele fazer alguma coisa boa, porque ele vai dirigir aí 1 bilhão e 200 mil pessoas da igreja católica pelo mundo inteiro. E está todo mundo muito contra a igreja católica atualmente. Vamos ver o que é que vai dar. Teve gente na Argentina que deixou de ser católico quando soube que foi ele que se elegeu o papa. Foi, né? Foi. Deixar de ser católico. Deixar de ser católico. Então, já é uma, vamos dizer, reação negativa pela pessoa dele. Agora, aquele demagogo de alto nível é. Agora, me falar, parece que ele tem só um pulmão. É verdade isso? Você viu alguma coisa disso? Não ouvi, não ouvi nada nesse sentido. É, parece falar isso. É. Então, eles já colocaram o cara porque 76 anos e não vai aguentar muito daquele tamanho dele. Não é isso? Agora, o que reclama... É só efeito tampão. Eles devem estar preparando uma outra coisa para dar algum golpe lá dentro. Agora, veja, eu nunca vi os padres tão assanhados do jeito que ele está aí. fazer aquele que era o nazista renunciar, quer dizer, a igreja católica está brava. A marcha da igreja está pior do que os italianos mesmo. Parece que houve dois padres que faziam serviço social na Argentina e que tinham ligação, parece, com a questão dos partidos de esquerda. Há boatos de que ele dedurou esses dois para ser tornados. Eles falam isso aí, isso aí é verdade. Eu já ouvi falar nisso até lá na Argentina. Eu já sabia disso. Agora, eles vão desdizer, estão desdizendo tudo isso para colocar o cara como um. Ele deve sair daí do papado como santo, uma coisa. Porque ele é mais vivo do que o outro lá, o Ratinger, o nazista. Esse aí não é nazista, esse é jesuíta. Agora, eu não sei o que é pior, se é o nazista ou se é o jesuíta. Porque a demagogia é demais, não é? O jesuíta, tudo é demagogo. Então, o populismo que ele vai fazer com a igreja vai ser uma loucura. Vamos ver o que vai dar isso. Mas, tomara que ele saia bem aí em favor dos outros, porque a população é grande. Vamos ver o que dá. Agora, que eles são tudo demagogos demais, são, e tapeia todo mundo, esconde as coisas, a igreja católica é de morte. Agora, o Opus Dei, ninguém está falando ainda. O negócio lá por baixo é o Opus Dei. O negócio não é fácil. Outra coisa, esse cara de São Paulo, o Acme, é do Opus Dei. Agora, esse cara vem ao Brasil, então vamos ver o que vai dar. Vamos colocar os jovens, porque ele está tentando ver se pega os jovens. A igreja católica não tem mais jovens nenhum, né? Estão agora fazendo a propaganda por aí. Agora, já colocar tanto padre, né, cantando de tudo quanto é jeito, falta agora colocar gente no futebol. Só falta isso. Cantar, cantor já tem, o resto agora falta futebol. Daqui a pouco eles vão arranjar aí o Maradona vestido de batinho, né, tal. Só falta isso, né. Na gentilha já falaram, né, que ele é o terceiro. Primeiro é o Maradona, segundo o Messi, terceiro o Bardolio. Bardolio, Bergolio, Bergolio.